Compartilhando poesia de Sidonio Muralha Bom dia! Quando o sol se escondeu, a menina nuvem preta apareceu e fez uma careta. Choveu, a água que caiu encheu o tanque vazio. Um pardal e uma andorinha vieram e beberam a água fresquinha. Depois o sol voltou e disse quando entrou no quintal Bom dia, senhora andorinha! Bom dia, senhor pardal!